E aí pessoal, Error está chegando a sua oitava temporada, mas ainda não teve a edição da sétima temporada no catálogo. É hora de descobrir o que está acontecendo. Será que a série vai sair da Netflix ou enfim temos uma data? Mas antes, se você gosta da série, não esqueça de clicar no gostei, se inscrever e ativar o sininho. A trajetória do Arqueiro vem sendo acompanhada pelos assinantes com muita paixão, visto que a série traz uma audiência e repercussão satisfatória ao serviço de streaming. Assim como outras séries semelhantes, por exemplo, Flash e Supergirl. Mas mesmo em alta, a produtora de Arqueiro resolveu cancelar a série e por isso a próxima temporada, que é a oitava, será a última. O mais impressionante é o número de episódios, que serão semelhantes ao das produções originais da Netflix. No total serão 10 episódios para finalizar a história do Arqueiro Verde. E já existem teorias circulando na internet que o Arqueiro morrerá. Será verdade? Enquanto a TV caminha para a última temporada, em contrapartida está a Netflix. Ainda falta a sétima temporada para ir ao ar. Por conta disso, os assinantes enviam diversos pedidos diariamente para o serviço, exigindo uma nova temporada. Mas não é tão fácil quanto parece. A questão de demorar é por causa do contrato entre o serviço de streaming e a distribuidora da série. Isso não é exclusivo de Arrow. Está ligada a todos os outros produtos que estão no streaming. Todas as outras produções passam pela mesma situação. Nessa nova etapa, Oliver tomará a decisão de se entregar ao FBI e revelar a sua identidade para o público. Com isso, seus amigos precisam seguir um novo caminho. Mas um novo Arqueiro aparecerá para surpresa de todos. Assim como aconteceu com as temporadas anteriores, a sétima temporada deve chegar na terceira semana de outubro. Mas vale a pena ressaltar que isso é uma previsão e a Netflix pode alterá-la. Agora é com você. Comente aqui embaixo se você está ansioso pela sétima temporada da série. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos, clicar no gostei e se inscrever. Até a próxima. Tchau. Tchau.